Olá gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Florie, aqui do canal Flórida com Florie, do blog Flórida com Florie e também do Instagram, que é onde eu dou dicas diárias sobre viagem aqui para a Flórida. Hoje eu estou no Parque Legoland e eu vou mostrar para vocês um pouquinho das atrações. Cada atração que eu estiver passando eu vou falar mais ou menos como que é e vou colocar na tela a restrição de altura de cada uma delas. Então, vamos comigo? Depois que a gente passa ali da entrada, a gente vai para essa parte aqui, que é a hora que a gente vai escanear o ingresso. Para quem ainda não tem ingresso ou precisa trocar ele, aqui à direita está a bilheteria. E aí ali na frente eu vou escanear o ingresso. A primeira coisa então, passando ali na entrada do parque, você pega o mapa, né? Tem aqui na opção em inglês, ali tem a opção em espanhol, mas normalmente está vazio. Então, tem em inglês. E aí aqui também tem o guiazinho com o horário do show, de encontro com o personagem. Gente, depois que passou ali da parte que escaneia o ingresso, ali na frente tem o lugar para alugar carrinho, o lugar que você retira a foto que daí você vai tirando ao longo do dia no parque, né? Que é pago. Aí aqui já tem várias coisinhas, né? Feitas de lego, que isso a gente vai encontrar pelo parque todo. E aí eu vou caminhando lá e mostrando ali mais para frente, tá? Aí ali tem a Big Shop. É uma lojinha enorme, né? Que vende as coisas de lego. E geralmente as pessoas vão no final do dia lá, na hora de ir embora. Bom, do outro lado ali da lojinha, né? Vai ter essa The Legoland Story. Então, aí dentro é um café. Então, tem várias opções de lanchinhos, né? Café, chocolate quente. E aí também tem um museu contando um pouco da história do Lego, como foi criado. Então, é nessa parte. Ali pra frente tem um lugar onde você compra aqueles copos do programa da Coca-Cola, que você ativa por dia. E aí tem vários pontos ao longo do parque, é onde você vai abastecendo. Bom, aqui tem uma opção de refeição. Tá bem na frente da onde você compra o copo pra abastecer com refil. Tá, aqui é com pizza. Aqui tem uma... Tipo uma lojinha, vamos dizer assim, onde você produz os seus Legos, né? Você paga um valor e aí você produz. Bom, aqui a gente continua andando. Ali tem mais coisas com Lego, tem algumas esculturas também. Aqui na frente tem o carrossel. Indo pro lado de lá, pra direita, você vai encontrar a área do Duplo Valley. Eu vou passar por lá depois. Aqui pra esquerda é a parte que tem... É... Dedicado pra Lego Friends. Então eu vou ali pra frente e vou mostrar pra vocês um pouquinho como que é. Turn it up! Let's dance! Bom, essa parte aqui que a gente tá entrando é a Duplo Valley. Então é assim, tem atrações pra crianças menorzinhas. Então tem essa parte aqui, que ali no fundo você vai ter um passeiozinho num trator. Que é essa parte aqui, ó. E ali na frente... A gente tá chegando ali... Aqui, eu dei uma pausadinha. Aqui, esse é uma outra atração também pra crianças pequenas. E ali aqui na frente é ótimo pro verão, né? Que agora esse vídeo que eu tô gravando a gente tá no verãozão aqui da Flórida. Então fica assim espirrando água as crianças. E as crianças se divertem, né? Vão correndo e se molhando. Então é sempre recomendado, inclusive, trazer uma troca de roupa, né? Pro parque, porque por mais que esteja muito calor, muito quente, até terminar de secar... Aqui a gente tem uma outra estação de refio da bebida. E aqui desse lado, um tipo de um parquinho, né? Pra as crianças. Bom, agora que eu tô entrando na área Lego Kingdoms. E a primeira atração, assim, aqui do lado direito, é a The Dragon, né? É uma montanha-russa bem bonitinha. Eu vou mostrar lá dentro um pouquinho como que é. Essa é a parte de dentro, então, da montanha-russa. Até chegar na parte mesmo, né? Que ela vai subir, depois descer. E a gente vai passando pela temática, assim, de Lego. Ao longo do parque, tem algumas barraquinhas, assim, desse tipo. Só que não tá incluso no ingresso, tá? Você tem que pagar a parte. Ali na frente, tem um cavalinho, né? E aí, essa é uma atração que não é por altura. É por idade. Se eu me engano, eu vou... Eu vejo direitinho, coloco aqui na tela. Mas eu acho que é até 13 anos que pode andar. É bem bonitinho. Agora eu tô entrando nessa atração, que é a Lost Kingdom Adventure. E é uma brincadeirinha. Que você vai atirando e fazendo pontuação. Eu vou mostrar um pouquinho lá dentro como que ela é. Aqui é tipo um daqueles brinquedinhos que você vai sentado e sobe e desce. Bem tranquilo também. Tem bastante lugar pra criança. E acho que cabe um ou dois adultos que vão no meio. Aqui quase na frente tem um... É o Farol os verbende. Então você vai... São várias bolinhas lá dentro. Que você vai atirando. E as crianças se divertem. Se tiver criança, assim, que tá no mesmo grupo de viagem. E ficar um na parte de cima e um na parte de baixo atirando. Mas também, mesmo se for crianças desconhecidas, todos acabam entrando na brincadeira. E se divertem. O Parque Legoland, ele foi construído numa área que já existia o antigo Jardim Botânico. Que é o Cypress Garden. E nesse jardim, antigamente, tinham alguns shows, algumas atrações. E o parque se inspirou em algumas coisas. Por exemplo, a montanha russa, aquela que eu mostrei, que é a de brilho de madeira. Que foi inspirada numa atração que já tinha aqui. Inclusive, tudo isso da história que você encontra no museu que tem ali na entrada do parque. Que eu mostrei. Uma parte do Jardim Botânico permanece aqui no parque. Vou mostrar um pouquinho do que ainda tem ali na área. Uma das atrações a mais nova, inaugurada aqui no parque. Ela passa... É um barco, né? Então ele passa por uma parte onde você consegue ver todo esse Jardim Botânico. Bom, agora eu vou entrar aqui na área do Ninjago. É uma área, mas assim, só tem uma atração. Tem algumas coisinhas, alguns lugares pra fazer algumas atividades. Então aqui tem tipo uma paredezinha de... Pra escalar. Ali na frente tem um lugar pra comer. Tem encontro com personagem. Mas a atração mesmo só tem uma. Que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das atrações. Mas a de casa aqui do parque, vai. Ela é a antiga, se chamava a Tecnique. Aí eles mudaram pra The Great Lego Race. Mas a atração é a mesma coisa. Só mudou o nome mesmo. Essa parte aqui é bem grande. É como se fosse uma exposição de vários pontos turísticos. Feitos de Lego. Isso aqui é fixo aqui. Peraí, deixa eu passar. Que eles construíram agora esses pilares aqui. Atrapalha um pouco a visão. Isso daqui é fixo. Não é que sai. Não é sazonal, tá? Faz parte aqui do parque mesmo. É bem legal, assim, de apreciar. Então é isso, gente. Eu mostrei um pouquinho aqui do parque pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E qualquer opinião que vocês quiserem deixar, sugestão de outros vídeos, é só colocar aqui nos comentários. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.